Bem, eu sou o Marceio Panetta, vim da Bahia, foram 28 horas de relógio, estou participando da área de molde e eu estou muito grato por essa oportunidade de estar num evento tão megalítico, grandioso como esse. Espero que eu possa absorver mais contatos, como já tenho feito e que meu case também, tudo bem que seja um dos vencedores. E essa, que aconteça atualmente, um ano que vem também, outro, digamos, parte do Brasil. E seja esse evento maravilhoso que tem sido, está acontecendo, está sendo, está acontecendo. E o pessoal do YouTube também, que está nos dando a maior força nas comparações do brilhantismo.